Infelizmente, estudos mais recentes contestam a validade do Sigil Massassauro, concluindo que os restos atribuídos a ele são na verdade pertencentes aos espinossauros, e ele seria um sinônimo desse gênero, ou seja, o Sigil Massassauro seria o mesmo animal que o espinossauro, a mesma situação do Oxalaya, mas vamos considerar neste vídeo que o Sigil Massassauro existiu em si. O Sigil Massassauro, nome que significa réptil de Sigil Massa, antiga cidade medieval marroquina, foi um dinossauro terópode da família Espinosauridae, que viveu no norte da África, e possivelmente aqui no Brasil, durante o início do Cretáceo Superior, entre 99 a 94 milhões de anos atrás, idade xenomaniana. Seu nome científico completo é Sigil Massassauro's Brevichollis. O epitério específico significa pescoço curto, porque as vértebras do pescoço dele eram curtas, embora não se saiba exatamente se o pescoço dele, em vida, seria curto de verdade. Os primeiros restos fósseis do Sigil Massassauro foram descobertos no grupo Ken Ken, no sul do Marrocos, e foram nomeados em 1996 pelo paleontólogo canadense Bailey Russell. Eles eram uma vértebra da região do pescoço, e 15 vértebras atribuídas ao Sigil Massauro. Russell atribuiu outros dois espécimes a esse gênero também. Na formação Alcântara, aqui do Brasil, foi descoberta uma vértebra distal, que é atribuída ao Sigil Massassauro, então é possível que ele tenha vivido por aqui. Ele era um animal psívoro, e provavelmente semi-aquático, assim como seu parente próximo o Spinosauro. Incomumente, o Sigil Massassauro pode ter tido uma musculatura forte na região do pescoço, devido às estruturas ósseas robustas das vértebras cervicais dele, que podem ter rancorado esses músculos. Isto daria mais capacidade ao Sigil Massassauro arrebatar peixes da água. O Sigil Massassauro conviveu com o Spinosauro, o Carcoronotossauro e os dois terópodes menores Deltadromios e Bahariassauros. Mas então, este foi o vídeo, espero que tenham gostado. Mas, antes de sair do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Enfim, tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo.